Conheça agora os 10 animais mais feios do mundo. Tartaruga de casco mole, asiática, de água doce e podem medir até 1 metro. Macaco narigudo, ele vive na Indonésia e só os machos têm esse narigão. O ayé-ayé é um primato inofensivo de Madagascar. O colugo é o lêmure voador das Filipinas. O terrenque raiado das planícies, ele chama atenção pelos seus espinhos. O tubarão duende, ele é raro e com toda certeza vai te matar de susto antes de atacar. A lampreia marinha é uma inspiração para os filmes de terror. Já a cobra mole é o maior anfíbio do mundo sem pulmões, tá? O rato topeira pelada, ele pode sobreviver por até 18 minutos sem oxigênio. O peixe gota está sempre aborrecido e olha, ele já foi eleito o peixe mais feio desse mundo, viu? Curta, comenta e compartilha esses animais.